Aplausos pra Léo Ribeiro e Pirani! Amigo, sente aqui em minha mesa Pega um copo de cerveja E vamos conversar Amigo, essa mulher não lhe ama E leva outro pra cama Quando sai pra trabalhar Amigo, ela está lhe traindo Ainda lhe chama de lindo E com outro vai doitar Amigo, seja jovem ou coroa Ela fica numa boa Até você chegar Amigo, seja jovem ou coroa Ela fica numa boa Até você voltar Essa mulher não lhe ama Essa mulher não lhe quer Ela só quer seu dinheiro E chama de Zé Mané Eita, mulher bandida Safada, atrevida Essa mulher é barril Mete o pé em seu traseiro E mande ela Para a ponte que caiu Amigo, sente aqui em minha mesa Pega um copo de cerveja Pega um copo de cerveja E vamos conversar Amigo, essa mulher não lhe ama Amigo, essa mulher não lhe ama E leva outro pra cama Quando sai pra trabalhar Amigo, ela está lhe traindo Ainda lhe chama de lindo E com outro vai doitar Amigo, seja jovem ou coroa Ela fica numa boa Ela fica numa boa Até você chegar Amigo, seja jovem ou coroa Ela fica numa boa Até você voltar Essa mulher não lhe ama Essa mulher não lhe quer Ela só quer seu dinheiro E chama de Zé Mané Eita, mulher bandida Safada, atrevida Essa mulher é barril Mete o pé em seu traseiro E mande ela Para a ponte que caiu Mete o pé em seu traseiro E mande ela Para a ponte que caiu Léo Ribeiro e Piraninha